Olá, bom dia a todos. Eu sou a Euliane e sou o Capo de Virgiana. Espero que todos fizemos uma boa viagem. Sou o Capo de Virgiana e sou o filho de artesais que depende de vegetaria típica da região de Ponte Verde. A minha família faz uma chupa deliciosa, uma comida parecida à feijoada, mas que na minha opinião é muito mais saborosa. Também cozinhamos um pudim de café, também típico da nossa região. As roupas capo-verdianas são coloridas, alegres e com danos muito animados. Mas devido à minha profissão, hoje em dia, visto o meu bonito uniforme azul. Espero que vou repetir, espero que eu tenha que fazer uma boa viagem. Olá, como se chama? Olá, me chamo Aida e sou canadiana. Vivo com a minha mãe e com a minha avó. Elas costumam fazer muitas receitas típicas e tradicionais do Canadá, que são muito deliciosas. Hoje foi um dia muito especial, porque fomos as três ver um jogo tradicional de verão, chamado Lacrosse. A minha mãe fez púrpio. A receita consiste em batata frita, com colher de queijo de frigorado e com um molho muito especial de carne, chamado gravy. A minha avó fez um famosíssimo rabo castor, que normalmente é uma cobertura de chocolate ou pasta de amendoim. Para o lanche também fez um famosíssimo premial bacon, que consiste em bacon frito com o lombo de porco e coberto com farinha de milho. Pode ser servido a ser muito boiço. Obrigada. De nada. Olá, bom dia. O que deseja. E como se chama? Olá, eu chamo Indira e sou indiana. Estava a viver nos Estados Unidos da América, mas agora vou voltar para a Índia para voltar a reviver todas as minhas tradições de origem. Na Índia existem muitos pratos típicos, como por exemplo, samosa, frango de andorim. No meu país existem muitas tradições, como por exemplo, os indianos não comem carne de vaca, pois na Índia a vaca é um animal sagrado. Sinto muito, mas, de falar do meu país e das minhas tradições. Olá, sou um agricultor vietnamita, tenho vários campos onde cultivo arroz, o meu país faz fronteira com a China e com a Camboja. O vietnamita é chamado o último dragão a acordar e é um país de lindas praias. A cultura do café no vietnamita é muito presente, com uma das variedades que causa mais espante aos visitantes e o café com ovo preparado à base de café, leite, condensado e ovo. Obrigada. Olá, bom dia. O que deseja e como se chama? Olá, eu sou a Árabe e o meu país está em guerra e eu decidi fugir para ter melhores condições de vida, onde inclui trabalho, educação e saúde. Conseguimos esconder no avião, ao sentar-me no banco, vi várias crianças que viajavam sozinhas, porque os pais tinham pago para os retirar do país que estava em guerra. Em degradação, como não tinham condições de ir a família toda, os pais tomavam a difícil decisão e então tinham pago para eles irem para familiares na Europa ou simplesmente para organizações humanitárias em busca de sobrevivência. A bordo do avião percebi que também havia mais pessoas na mesma situação que eu e todas estavam com medo porque estavam em lugares que não sabiam se iriam ser aceitos no futuro na Europa. Olá, eu vivo e sempre nasci no Alentejo, tal como os meus anos passados. A nossa terra sempre foi uma terra muito pobre, mas nós sempre nos dedicámos à agricultura, à produção de vinho e também à produção de porcos. Gostamos muito da nossa comida, que é a base da carne de porco e as pessoas acham que é muito boa, pois na altura dos meus avós, na altura dos meus avós, o peixe quase nunca chegava à nossa terra, portanto tivemos de cozinhar muito bem a carne de porco. E às vezes nós costumamos cantar os famosos canticos alentianos e nós sempre fomos simpáticos e afáveis e o meu nome é Fonso. Ok, obrigada. Obrigada.